A Maria, a Maria E essa vai para todos os tradicionais do nosso Brasil É show papo Eu digo assim O meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado O meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado E chamem o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, com o metro e tão nas caixas Ora que a gente pede pra não acontecer nada Juiz, tanta partida vem aqui